Zé, 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 até um cego pode ver Zé, 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 que eu tô doidinho por você Zé, 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 mesmo assim não sei porquê Que todo mundo sabe desse amor Menos você Zé, 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 até um cego pode ver Zé, 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 o calor de mi querer Zé, 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 o que eu não compreendo eu É que toda a gente bem o sabe Solo tu no Zé, 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 even a blind can see Zé, 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 crazy what my mind would be Zé, 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 zal But darling, I don't know why I'm sure everybody knows this is really true Except you I'm sure everybody knows this is really true I'm sure everybody knows this is really true I'm sure everybody knows this is really true Menos você I'm sure everybody knows this is really true Thank you Thank you